Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar atentos para a nossa leitura. Os pingos e as sementes. Vamos lá? Pingo de mar traz ferramentas e diz, vamos todos trabalhar. O que vamos fazer? Fala pingo de fogo. E pingo de mar diz, ora, é tempo de plantar. Pingo de lua vem com as sementes. Elas são grandes e pequenas, algumas pequenininhas. E todos os pingos vão semear. Eles precisam escolher uma boa terra. As sementes precisam de sol, diz pingo de sol. O pingo de fogo fala, vamos tirar todo o mato antes de plantar. É importante deixar a terra fofa, bem fofa. Fala pingo de flor. Cuidado, o vento carrega as sementes, diz pingo de lua. Pingo de mar explica, vamos fazer canteiros de cenouras. Água, 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 não pode faltar. Fala pingo de ouro. É preciso adubar muito bem a terra. E nisso as galinhas podem ajudar. A semente do milho é bem grande, diz pingo de mar. Vamos plantar uma aqui, outra a colar. Fala pingo de sol. As sementes de cenoura são pequenas. Pingo de ouro vai fazendo o caminho para pingo de lua semear. Algumas sementes voam sozinhas. São levadas pelo vento. Onde será que elas vão parar? As sementes brotaram na terra fofa e adubada, sem faltar sol nem água. As cenouras também cresceram, cresceram. Agora os pingos vão mesmo trabalhar. Porém, eles têm uma boa refeição. E vejam, pingo de flor, ele também já colheu o que semeou. As frutas guardam suas sementes dentro delas. As verduras e os legumes, como a couve, o repolho, a couve-flor, a cenoura, têm as sementes nas suas flores. Já a semente do cereal é o próprio cereal, como o trigo, a soja e o milho que comemos. Vamos fazer a tarefinha pessoal de acordo com a leitura. Então, até a próxima leitura pessoal. Deixem o seu like e tchauzinho!